Nego tudo, são faz uma obra de arte, tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista, pra mim ficar rico, falta pouco tempo Nego tudo, são faz uma obra de arte, tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista, pra mim ficar rico, falta pouco tempo Apostando minhas fichas, meu nome na lista, pra mim ficar rico, falta pouco tempo Temorou foi sorteado, só que sua perna treme, foi o primeiro sorteado, pra morrer antes da semi, deu pra entender na moral que você vai morrer antes da semi, e a nossa dupla passa pra final, passa pra final, você realmente sabe, enquanto a gente corta logo esses dois pés de cannabis, magoa e kank, a dupla canconha, ganhada, a gente nem mesmo se você sonha Nem mesmo se você sonha, por não ter a senha, de quando eu rimo, irmãozinho, você desenha Deu pra entender que eu vou falar, aliado, hoje você vai perder a batalha e vai ficar bolado, não tem a senha, mas falo pra vocês, entrei no PC dele, hackei, um, dois, três Pés, ceia fácil demais, nem graça, o que tinha lá, não vou falar essa parada Tranquilidade de buguei, sabe que 100k, esse cara não rimou, perdeu aqui 100k, deu pra entender que você é mais bravo, tinha 100, 1, 2, 3, 4, hackeado Só que tu é diferente de introdução, teu foi diferente, tu foi hackeado pelo link do xvideos.com Cê não entendeu menor, eu vou mandar, tinha aquele bagulho, coroz de 45, pá, pá, tá ligado, falou de sorteio, vou falar aí a minha rima, agora te dispara, meu parceiro, ficaram sabendo do sorteio, que sorteio, sorteio de punchline na sua cara Aí, meu nócio, é na base, é a dupla do canconha, é o cancone com a ponta de Bob Marley, cê não entendeu menor, papo reto que eu faço som, nóis é a dupla da maconha, mas cê não tem plantação. É a dupla da maconha, o canconha, cê não saca, tá ligado, o magonha, veio aqui somente opaca, deixando com a cegonha, é o filho do rap, tá ligado, meu parceiro. Primeiro é o round daquele jeitão, família! O punchline é misterioso. E é isso, grudando da onda, grudando pro outro, pro direito, quem começou o round. Darissa, pra quem achou que foi Jeff e Chipo, família! Darissa, pra quem achou que foi Jeff e Chipo, família! Darissa, pra quem achou que foi Jeff e Chipo, família! Pariu do sapato, quem achou que foi cank e magonha, família! Cank e Magonha é um agelo! Solta a franca. Ganha, 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 ganha... Se me perder nada pro rap, mano, nunca vai ganhar, vai matar, vai morrer. Se o PC na WF, mano, nunca vai ganhar, vai matar, vai morrer E vem, 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 vem Só pra quem tem que ser Hackeou meu pai, vem, é, pode parar Hackeou meu PC, Bitcoin, eu garimpo Hackeou meu PC, fico e tinha uma animação Era uma goinha dando um pau no ximpo No ximpo, cê tá ligado que eu tô com o cã Seu PC, ele é fudido, você não tem me agarrã Cê não entendeu, é menor, papo reto E eu não vou pra seme, mas quando tu nasceu Teu pai falou que desperdício de seme Desperdício, desperdício, desperdício Eu faço início e o seu papo é opaco Tá ligado, não tem memória, rã E essa aqui é a dupla da lagoa, os dois sapos Ainda é a lagoa, papo reto, essa é a conduta Esse rodo é a lagoa, porque tu é chikungunha Cê não entendeu, meu nome, papo reto Que é na base, é a dupla do chikungunha Nós é só chikubuarte Chikungunha, tá ligado, cê tá com a unha Tá ligado, seu dunha, e eu falo para tu Tá ligado, meu irmão, cê vai pra Paraty Meu parceiro, cê parece o magonha do Paracatu Do Paracatu, papo reto Bagulho que é foda, sei que é o que tá concreto Cê não entendeu, papo reto Não se explana, que esse chinelo em Parapati Você vem de miçanga Feio demais Não terminou a rima, porque não é capaz Eu não sou nada do que tu espera Entrei na sua memória Dentro eu ocupei um tera Eita! E vamos assim, que eu continuo aqui rimando de finin Eu não tô preocupado com ódio, nem pódio Eu hackei sua senha, só tinha pornô de unicórnio Caralha! 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 Os caras estão discutindo pra ver quem vai no terceiro lado. Deco passa a frente, Kank deu outro. Kank começa. Oita! Terceiro alto daquele gente. Levanta a mão que é a energia contagia, vem. É assim ó, é assim ó. E quem não levanta a mão, não tá tão desodorante o que vocês querem ver? É uma caramba que bota energia, ajuda de ter que vocês querem ver. É assim ó, aí ó. Cê quer falar de PC, eu vou quebrar seu crânio. Pisando no seu crânio, faz mais barulho que teclado mecânico. Cê não entendeu, papo reto não atrapalha. Sua placa mãe tá fudida que você derrubou na água. É, realmente sabe que você não é chique, não tá com cheater. Na verdade mano, você tá de glitter. Deu pra entender teclado, não é mecânico. Você é um boca de teclado, fala no Twitter. Tu sabe porque eu tô com glitter, eu faço lucro. É que dentro do escuro, o Kank tá brilhando muito. Cê não entendeu, meu nó, papo reto, que é o seguinte. Eu vivo a vida real, não tenho tempo pra Twitter. Realmente moleque, isso é improvisação. Você brilha como estrela e eu com costelação. Deu pra entender que você é um cabaço. E hoje eu tô na Via Láctea, conquistando meu espaço. Ainda, meu nózinho, não se atrapalha, entenda. Sem sua constelação você não seria nada. Cê não entendeu, meu nó, cê encaou na sua palinha. Eu sou uma estrela no espaço, porque nós brilha sozinho. É, brilha sozinho, é só do início até o fim. Eu sou cruzeiro do sul, então vai assim. Pra você entender que é do início até o fim. Se uma estrela não brilha, vai ter quatro por mim. Essa é a referência, papo reto, é remetendo até cruzeiro. No mar você não veleja. Cê não entendeu, meu nó, papo reto, que é o seguinte. Eu tomei o seu cruzeiro, é pirata do carinho. Não, na verdade, parça, sabe que eu tô insano. E na verdade não tá no plano. Eu falei de cruzeiro porque eu sou verdadeiro. Você é o cruzeiro do Roberto Carlos. Volte no final do ano. Muitos barulhos pra essa batalha família! O pepa onda grita pro o outro, terceiro round. Do direito de quem começou o round, irmão. Barulhos só pra quem achou que foi clã que família! Aplausos Antes de merecer o lugar, irmão. Tá bom Barulho só pra quem acha que foi Jeff Família Você desmereceu Deu espírito de maldade pra próxima Jeff Estima pra próxima